Música 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 Só salveu rapaziada Música Música Começando o vídeo usada família Música 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 voa gente, dia 24 família, 24 do 10 ai calia, dia 24 do 10, tô felizão, também é uma decisão mano, comprei um bagulhozão top mano topzão de verdade comprei um bagulhozão top mesmo rapaziada, nossa mano, de verdade mesmo, tô felizão pra caralho mano é um bagulho que vai me ajudar muito mano, tanto aqui no canal o maluco tá vendo que eu tô perto e mesmo assim troca de faixa mano, é foda mano esses caras é tudo louco mano, nossa, é de ficar puto é louco, olha o quadrado, como eu tava falando mano, tô felizão demais meus parceiros comprei um bagulhozão top vai me ajudar demais, tanto aqui no canal, em tudo mano, vocês vão gostar também mas assim, eu só vou mostrar quando chegar mano talvez demore uns 15 dias ai talvez demore uns 15 dias ou mais, não sei tá ligado talvez demore isso minha família talvez seja rapidinho também olha aí um do iFood ai meus parceiros vai fazer um iFood, todo mundo conhecer esse cara ai cê tá doido olha o farolzinho abre aí pra gente tatamacho rapaz tá atrasadão rapaziada ó 1h59 e ai cês conseguem enxergar 1h59 mano precisava tá lá no centro duas horas tem um compromisso hoje tanto com o advogado e tanto com a dentista mano tanto com o advogado e tanto com a dentista mano e aí e aí e aí o bobzinho tá com, tá em dia tá bagaceira tá uma pipocada família cê é louco mano, então tô feliz demais mano mais uma conquista do pai não contei não contei pra ninguém ainda tô vindo aqui contar pra vocês só um parceirão meu mesmo Tavares e uma amiga minha que sabem mas fora isso mano não falei pra ninguém fora isso não falei pra ninguém mano sai louco, espero que o tempo não chove mano tem que ir na dentista ali ou tem que ir na advogada ali rapidinho pra resolver uns negócios com ela ela tá me pedindo uma papelada já faz a maior cota mano eu tô só ele tava esperando chegar a papelada mano pra poder trazer pra ela agulizão doido meu parceiro agulizão doido rapaziada e aí depois tem que ir na dentista espero que não chova e vamos tacando uma chaparra no modelinho cê é louco família tô felizão demais mano eu já tinha comentado sobre isso com vocês em algum dos vídeos tá ligado? não sei se vocês vão lembrar mas vocês quem é inscrito aí no canal de verdade mesmo e acompanha o videozão caralho é foda hein rapaziada vai moça uma perigosinha rapaziada então já tinha comentado isso com vocês em algum dos vídeos tá ligado? tá ligado? é senhora né porque se tomar vacina do coronavírus você é superman olha olha o dia 3 muito chave meus parceiros cê é louco aí eu tô felizão rapaziada o bagulho é isso mesmo tô felizão demais e marcha família marcha no modelo família você tá doido meu pai tô felizão pra caramba mano eu tava parando minha moto aqui mano no bagulho de delivery e vamos só marcha naquele modelão pai é nóis daqui a pouco eu volto aí só salve meu rapaziada começando o videozado naquele modelo eu tô atacando um macho tá atacando um macho tá atacando um macho no modelinho brasileiro família cê tá doido mano essa minha moto tem que abastecer mano só tem um pontinho tá atacando um macho meus parceiros agora já é quase 5 horas da tarde mano quase 22 e meu parceiro tá com a mancha aí mano é louco rapaziada bora meter macho bora meter macho meus parceirinhos no modelinho vambora antes que comece a chover o tempinho tá zoado já vambora 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 pra resolver mano já fui na dentista já fui na advogada já resolvi tudo vambora vambora não tá acalm macho mano tá garona aqui mano esses caras é meio louco da cabeça né mano Fazer o quê? Antes de fechar essa viseira aqui, mó ventania contra, mó ventania contra a gente, olha aí, mano. Já tá uma marcha, minha família, já vou mencionar que tá engajado meus parceiros, espero que a qualidade aí tenha suave. Nossa, deveria ter cortado lá pela esquerda, mano. Deixa eu cortar aqui, ó. Putz, me lasquei aqui, ó. Aquele caminhão ali, mano, do lado de outro caminhão, roubou fora, mano. Se tivesse esperado um pouquinho, dava pra ter passado. Se tivesse acertado, tinha saído mó bonitinho. É louco? Hoje tá um dia meio estranho, rapaziada. O clima. Tá meio garoa com chuva. O clima é meio estranho, você é louco? Rapaziada, o importante, mano, é que deu pra gente resolver os bagulho tudo. E aí, cara... Olha aqui, mano. Filha da... Vou meter mais saído naquele modelo. É louco, mano. Eu tô mó felizão. Queria poder contar pra vocês, mano. Só que eu só gosto de contar as coisas pra dar certinho, tá ligado? Eles são minha família, pá. Mas logo, logo tá ligado. E, mano, deixa eu perguntar pra vocês. Por que que a gente não grava pro YouTube, mano? Quem tem a vontade, tá ligado? E, pai, tá no meio do corredor aí quase parado. Por que que vocês não começam a gravar, rapaziada? Se eu fizesse um sorteio de um kit igual o meu, tá ligado? Lá no Instagram. Vocês participaria? Igual isso aqui, ó. Igual minha câmera, pá, com microfonezinho, bagulho de stop. Vocês participaria, mano? Deixa aí nos comentários. Aí eu vou... Vou pensar o que dá pra gente fazer, mano. Vou pensar no que dá pra mim fazer pra vocês. Pelo menos uma pessoa vai ganhar, né? Caralho, cadê a porra da seta, mano? Vou deixar aí se vocês participaria ou não, meu sorteiro, naquele modelo. Mano, eu espero que tenha andado minuto aí com vocês. Vocês conseguiram curtir o rolê? Aquele modelo brasileiro, japonês. Aquele modelo brasileiro, japonês. Tá ligado, mano, é nóis. Desculpa eu tô passando a mão aí na câmera toda hora. É porque tá ligado, né, mano? Tá começando a garuá, que eu só quero chegar em casa logo. Espero chegar em casa logo. E marcha, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiver gostado, já tá ligado. Deixa o like, compartilha com os parceiros, se inscreve no canal e tamo junto. É nóis. Tchau. 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 Tchau.